Falando sobre o presidente Michel Temer, reportagem em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, Matheus Meirelles. O presidente Michel Temer afirmou que não se incomodou com as hostilidades das quais foi alvo durante visita ao local de desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. De acordo com o MD Bista, a falta de um presidente da república em um episódio como esse seria objeto de críticas. Se eu não me incomodo com isso, o importante era o gesto de autoridade, porque você é presidente da república, num caso como esse convenhamos, uma tragédia das mais dramáticas e com gente naturalmente muito carente, muito pobre. Eu estando em São Paulo e não comparecer lá seria objeto de críticas, vocês estariam fazendo a pergunta ao reverso. Questionado sobre a liberação de recursos por parte do governo federal, o presidente Michel Temer afirmou que determinou ao Ministério da Integração Nacional que desse toda a assistência necessária. Nesta quarta-feira, o Largo do Paissandu ficou intransitável em meio a barracas e doações entregues durante todo o dia às famílias que escaparam do desabamento. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos teve que ser fechada devido ao excesso de roupas e mantimentos. Algumas famílias rejeitaram a ajuda da prefeitura e prometeram permanecer na praça. Liderança do Movimento Social de Luta por Moradia e coordenador do acampamento, Ricardo Luciano Lima, conhecido como Careca, reclama da falta de assistência dos órgãos públicos. Ninguém chegou até mim e nem aos nossos advogados, nem aos moradores para falar oficialmente, olha, nós vamos disponibilizar para vocês um aluguel social de 1.200 mais 400 reais durante o curso de um ano. Não, mas mencionaram lá entre eles que falaram que já tinham feito essa proposta. Mentira. Ricardo Luciano também admitiu que os moradores do edifício Wilton Paes de Almeida pagavam taxa de até 80 reais para manutenção e segurança do prédio. Algumas famílias, porém, afirmaram que pagavam mais que esse valor.